A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 10 de março de 2019 no hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo quando teremos 10 provas a partir das 13 horas e 30 minutos choveu muito em São Paulo no final da tarde de sábado todas as provas transferidas para areia encharcado, penetrômetro ficou perto de 9 enfim, primeiro par da reunião, 1300 metros, areia, claim em categoria C6 para éguas de 3 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 5 Carolina Courage, meia dúzia, gostei bastante da última corrida dela, confirmando deve ser a vencedora deixo para segundo Condar61, filho do TH Approval na condução aí do William Silva, deve fazer uma boa apresentação GEM, número 4, montaria da Gianni Alves para terceira, minha ordem portanto, 6 e 2, diferença 4 segundo páreo, prova especial criação paulista para produtos de 3 anos e mais idade, o Consul American deve conseguir nova vitória terá apenas 2 adversários, o Loiro Man e o Topista e essa ordem, inclusive, será minha 2, 3 e 5 passando a terceira prova, 2.800 metros para produtos de 3 anos e mais idade, prova especial Zenabre 2019 aqui também reduzida a 3 participantes com os forfés do Boris, do Jaguaretê e do Granadino Royal Forestry 5 está absoluto, Power Quark, na minha opinião, será o segundo colocado e Maniana Poderosa encerrará o lote 5, 3 e 1 quarto páreo, 1.100 metros areia pela variante, para produtos de 4 anos até 1 vitória 5 até 2, 6 até 3, 7 até 5, 8 anos e mais idade até 6 vitórias forfés de La Vitória Square e Earthquake Tina Secrets, meia dúzia Veloz, filha do Christine's Outlaw, na minha opinião, será a vitoriosa deixa o jeito bom, número 4 para segundo muito leve, 51 quilos como diferenças de ambos Astrakhan, número 3 meia e 4, diferença o 3 quinto páreo prova especial Jorge Wallace Simonsen para éguas de 3 anos e mais idade com a mudança de pista eu vou optar pela marcação de Northern Town, número 4 filho do que é fenômeno pensionista do Lucas Quintana Zizca Blade 2 para segundo e a Cléo Jaguaretê que seria a minha escolhida no gramado como terceiro nome, 4, 2 e 1 viramos o programa sexta prova, 1.600 metros para produtos de 3 anos até 1 vitória 4 até 2 5 até 3 6 até 4 7 até 6 forfé de kebab, número 7 Marco Polo, número 4 4 do Estúdio Scudeller deve repetir a dose ele que vem de uma bela vitória vou deixar para segundo Famous Itália, número 5 estreante do Estúdio Nova República minha ordem é 4 e 5 Never Say Never, número 1 filho do pavião como alternativa 4 e 5 diferença 1 sétimo páreo 1.600 metros para éguas de 3 anos até 1 vitória 4 até 2 5 até 3 6 até 5 7 anos e mais idade até 6 forfé de la selvagem em faixa pinga da boa número 7 é a minha escolhida os filhos do que é fenômeno vão bem na areia ela é neta do Crimson Tide vou com ela deixando para segundo Relucere número 5 filha do Soldier of Fortune também com muitas possibilidades de vitória Olympic Defense em meia dúzia talvez a principal prejudicada com a mudança de pista sofre rebate com a mudança de pista mas mesmo assim ela está numa turma bastante favorável bastante favorável e pode brigar pela vitória também 7 e 5 diferença o meia oitavo páreo 1.400 metros claim em categoria C1 para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória aqui Talu Quirã pensionista do Alexandre Correia na minha opinião maduro nesta turma já atuou em algumas oportunidades deve ser o vencedor eu vou deixar De Bisc número 7 para segunda acreditando que ele vai se reabilitar em relação a última corrida que foi bem abaixo do esperado Glory Colgal número 6 dúzia como alternativa 1.7 diferença o meia nono páreo 1.200 metros areia pela variante para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória London Tips número 5 do Aras Philipson tem ligeiro destaque na minha opinião vou com ele respeitando aí o Acrobat Blade filho do Trine Berg que fez uma apresentação regular nesta turma aí mais aguerrido pode produzir mais considera um candidato a vitória nesta turma que não assusta 5.5 e meia dúzia como diferenças eu aponto esse essa meu grande amor número 4 filho do Bold Start e o Pioneering Boy número 7 duas boas alternativas para você que está buscando rateios maiores 5.5 diferenças 4.7 para fechar reunião décimo par 1.300 metros areia pela variante para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória 4 anos até duas 5 até 3 6 anos até 4 vitórias 7 anos e mais idade até 5 1.300 metros na areia e o Tarantino número 1 veloz filho do que é fenômeno vai ser o meu escolhido acreditando na sua vitória Overtimes que já o derrotou pode fazê-lo novamente 1.5 sendo a dupla melhor que qualquer é uma das pontas possibilidades ainda para esse nosso furacão número 2 que sabe mais do que vem mostrando Kendo Storm número 3 também considero um candidato esse defensor do estúdio Nova República 1.5 diferenças 2 e 3 neste momento encerramos as marcações para a reunião de domingo 10 de março de 2019 no hipódromo de Cidade de Jardim agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui e convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com turfonline.com.br nas nossas plataformas facebook.com.br turfonline youtube.com.br turfonline1 inscreva-se no nosso canal a todos muito obrigado muito boa sorte e até a próxima e até a próxima e até a próxima